Olá, chegou o dia de contarmos 10 curiosidades sobre o bairro do Brás. Eu sou Olavo Medeiros e essa é o Melhor de Sampa TV. Então, bora lá! A nossa primeira curiosidade é que o Brás surge de um caminho que ligava o centro até a Penha. Se fosse hoje, seria mais ou menos ali Rangel Pestana, Celso Garcia, até chegar na Penha. A nossa curiosidade 2 está relacionada com o nome. Nas proximidades desse caminho ficava a chácara do português José Brás, que teria erguido uma capela a Bom Jesus dos Matosinhos e o bairro teria se formado no entorno da capela. A nossa terceira curiosidade é bem importante, já que foi no Brás, ali na Várzea do Carmo, que aconteceu a primeira partida de futebol no Brasil, organizada por Charles Miller, que é considerado o pai do futebol, que trabalhava na São Paulo Hayway e marcou uma partida contra os ingleses da Companhia de Gás. Mas o time do Charles Miller levou a melhor e venceu a partida por 4 a 2. A nossa curiosidade 4 é sobre o Palácio das Indústrias, o edifício onde hoje fica o Museu Catavento, que foi projetado pelo Escritório Ramos de Azevedo, e muitas pessoas falam que o Escritório Ramos de Azevedo buscava muitas referências de coisas que já existiam fora do Brasil. A referência para o Palácio das Indústrias foi o Castello Mackenzie, que fica em Gênova, na Itália. E eu vou colocar uma foto para vocês conhecerem aqui e vocês vão ver que é bem parecido. E o Ramos de Azevedo nos leva para a curiosidade 5, pois no Brás existe um outro edifício projetado pelo Escritório, que é o Colégio Romão Puigari, ou Romão Puigari, como muitas pessoas falam, onde estudaram personalidades como a cantora Aziz Iposse, o ator Celton Mello, o jornalista Heródoto Barbeiro, e lá dentro eles têm uma foto de formandos com o nome de Nelson Gonçalves, que se supõe teria sido realmente o cantor. E o colégio nos leva para a curiosidade 6. Por conta dos estudantes que tinham que atravessar a Rangel Pestana, e era um tanto quanto perigoso fazer essa travessia, foi construída uma passagem subterrânea que ligava os dois lados da avenida. Porém, essa passagem se encontra fechada hoje em dia, mas eu vou mostrar uma foto para vocês de quando ela estava aberta. Olha só. A nossa curiosidade 7, eu acho ela bem interessante, porque ali na região da Várzea do Carmo, um pedaço do Parque Dom Pedro, existia o Parque Xangai, que foi um parque anterior ao Play Center, que muita gente deve conhecer. O Xangai funcionou de 1940 até 1968, e era o grande parque de diversões da cidade na era. A nossa próxima curiosidade é que vocês talvez estejam pensando, o Olavo está falando umas coisas aí que não são o bairro do Brás, mas é justamente essa a curiosidade 8. Por conta da burocracia, com o tempo, o bairro do Brás encolheu. Para vocês terem uma ideia, a hospedaria dos imigrantes, que hoje é o Museu da Imigração e fica na Moca, ela ficava no Brás. Ela mudou do Brás para a Moca sem nunca ter saído do lugar. A nossa curiosidade nova, eu já falei aqui no canal, mas eu não posso deixar de contar novamente para vocês. É que no Brás existe a pizzaria mais antiga de São Paulo, a Castelões, que é de 1924, está pertinho de comemorar 100 anos. Mas eu vou contar uma informação adicional. O forno da Castelões já existia antes, ele é de 1917 e ele já é centenário. A nossa curiosidade 10 é que no Brás acontece uma das festas italianas mais legais da cidade, a festa de São Vito. Isso porque o Brás recebeu muitos italianos. Principalmente italianos vindo de uma região na Itália chamada Puglia, que é lindíssima. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês conhecerem, caso não conheçam. E esse foi mais um episódio da série 10 Curiosidades de São Paulo, onde a gente conta curiosidades de várias regiões da cidade, e que é a nossa série de maior sucesso atualmente. Se você gostou, dá uma procurada aqui no canal, que tem vários outros bairros para você descobrir a história. Se cuidem, cuidem dos outros, fiquem bem e até o próximo vídeo.